No episódio do capítulo de hoje da novela Pantanal, eu vou te contar como será o sermão que o velho do rio dará no José Lucas, por tentar se aproximar da Juma. Pois ela é mulher do Juventino e a família deles tem a honra e honestidade correndo no seu sangue. E também, Juma se sente cada vez mais confusa com o que ela sente por José Lucas. Assista até o final porque você vai ficar impressionado com tudo isso e muito mais. Continua aí para saber de todos os acontecimentos importantes do episódio de hoje na novela Pantanal. E no episódio do capítulo de ontem da novela Pantanal, José Lucas critica Juventino para Juma e o velho do rio o reprova. Renato cogita para os irmãos que Tenório possa ter vergonha dos filhos por serem pretos. Filó demonstra para Muda que duvida do amor de Juma por Juventino. Trindade diz a Tibério que vê morte cair sobre a casa de José Leôncio. Roberto sugere a Zuleika que pressione Tenório para fazer uma escolha. Maria Bruaca procura Alcides, que nega para Guta que esteja tendo um caso com a patroa. Juma não gosta das insinuações de Irma a respeito de José Lucas. Juventino diz a José Leôncio que talvez não seja a pessoa indicada para tocar os negócios do pai. Guta pensa em mandar Alcides embora. Marcelo escuta Tenório falando sobre Guta com Zuleika. Veja agora, tudo sobre o episódio do capítulo de hoje da novela Pantanal. Confira o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Pantanal, nesse resumo curtinho que vai te deixar por dentro de tudo. Irma não acreditará no pacto que Trindade afirmará ter feito com o Cramulhão. Maria Bruaca pedirá a Zepha que não conte nada a Tenório sobre ela e Alcides, mas a mãe de Guta pedirá para Alcides esquecê-la, e o peão ameaçará contar tudo para Tenório. Renato diz a Zuleika que parece que Tenório está fugindo da polícia. O jovem não entenderá o motivo de Zuleika defender Tenório, e enfrenta a mãe, perguntando se ela realmente não esconde algo dos filhos. Filó sente ciúme do elogio que José Leôncio faz a Juventino, e Juma sentirá que o namorado voltou diferente da viagem que fez com o pai, ela revoltada, atirará nos pés de Juventino e mandará ele deixar a tapera. José Leôncio não gostará nada em saber que Tadeu voltou a namorar Guta. Traidor. José Lucas compra briga com o velho do Rio por causa da Juma. Os próximos capítulos da novela prometem, e eu vou te contar o que vai acontecer tudo nesse resumo. Mas antes de continuar, comenta aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E não esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal para não perder os próximos resumos. Nos próximos capítulos as estratégias desesperadas de que José Lucas se valerá para conquistar Juma incomodarão até o velho do Rio em Pantanal. O ex-caminhoneiro chegará a ofender o próprio irmão, Joventino para impressionar a mocinha. Será um gatilho para o homem sucuri, que sairá de sua toca pronto para afrontar o neto mais velho. Os Leôncio, afinal, não suportam trairagem. José Leôncio já deixou claro que carregar o sobrenome exige honra e sabedoria. Tadeu, por sua vez, chamou a atenção do irmão pelos flertes nada discretos que ele troca com Juma. Até o diabo em pessoa já alertou José Lucas sobre os perigos de se meter com a mocinha. Ainda assim, o peão não tem vergonha de expor sua talaricagem ao mundo. Vira e mexe, se vale do argumento de que mulher não tem dono para dar em cima da Juma descaradamente. Se não bastasse a traição contra o próprio irmão, o goiano ainda ofenderá o rapaz da cidade grande. Uma pausa no resumo. Porque agora eu quero saber de você nesta pesquisa rápida. Comenta aí de 0 a 10, qual nota você dá para a novela Pantanal e se também você está gostando. Bora continuar. Em cenas que irão ao ar a partir da próxima terça-feira, o boiadeiro se aproximará da menina onça e engatará uma série de conversas mais íntimas. Até Juma jogará dúvidas sobre o passado amoroso do recém-chegado. Será a deixa que ele precisa. José Lucas não só contará suas peripécias antigas, mas também aproveitará para alfinetar o irmão. Sem pudor, ele chamará Juventino de fraco e zombará das habilidades dele como peão. Quase omisciente, o velho do rio saberá das ofensas e decidirá dar um chacoalhão no neto mais velho. A entidade deixará claro seu descontentamento com as atitudes do forasteiro. Mas tudo pode mudar. Porque o lado infantil de Juma, sempre brava e emburrada, é um dos charmes da mocinha. A filhote de onça, porém, envereda por um novo viés nesta semana em Pantanal. Com os hormônios em ebulição por José Lucas, a garota não entenderá o que sente. José Lucas provoca desejo carnal na mocinha, já pelo Juventino ela sente amor. Só que Juma não entende o que é essa sensação que José Lucas provoca, por isso, ela se revolta. Desde que o filho mais velho de José Leôncio apareceu na fazenda, seus olhares incomodam Juma. Ele é invasivo na abordagem. Não se intimida com o jeito selvagem e muitas vezes grosseiro com ela. José Lucas se diverte, provocando a onça com vara curta, e também entrará com mais força a partir de agora na disputa pela mocinha. Ele passará a criticar ainda mais Juventino juntamente ao desejo. Isso virará um problema na cabeça da nativa do bioma. O quase triângulo amoroso que se formará, é somente uma pimenta para dar um sabor a mais à saga rural, que explora bem a rivalidade entre os irmãos. Nos próximos capítulos a jovem se entregará ao amor de Juventino, e finalmente dormirá com o caçula dos Leôncio. Se inscreva e fique sempre por dentro da novela Pantanal. Te vejo amanhã.